Ele provou para mim e para mais de 10 pessoas de sua primeira turma de mentoria que é possível em menos de 5 horas confeccionar e estruturar um site inteiro. Então eu achei incrível, aprendi muito, fiquei muito satisfeita com toda a disponibilidade e excelência que ele busca no que tange praticidade e agilidade. Eu recomendo!